Olá amigos, muito obrigado por estar acessando mais esse vídeo, quero agradecer por tudo aos inscritos, um grande abraço meu, né, direto da Holanda para vocês e gostaria de falar um pouquinho rapidamente do meu trabalho, apesar que eu venho fazendo vídeos para o canal Truque de Mestre de temas variados, mas o meu trabalho basicamente se resume na área do reboco, reboco interno, especialização, tem um profissional que trabalha com a gente e eu atuo na área da pintura, tanto residencial como industrial e tanto na área externa como interna, então vou mostrar para vocês em primeira mão, bem rapidinho, ok? Vamos lá, então eu estou aqui nesse projeto, um cliente meu, de muitos anos, né, então eu comecei a trabalhar ontem, né, então vou mostrar aqui no detalhe, ontem, o que eu fiz? Ó, essa janela aqui, ó, ela foi substituída por vidros duplos, tá, para a isolação acústica, né, mas essas peças aqui, ó, essas peças aqui, ó, são antigas, ó, tá vendo, ó, são antigas, né, ó, então, primeiro procedimento, a gente limpa toda a madeira, né, de preferência se puder lavar, você lava, se puder, limpa, por quê? Aí a gente inicia o processo de lixar, porque se você lixar direto, você vai impregnar a sujeira nos poros da madeira, quer dizer, ao invés de você limpar, você vai fazer penetrar a sujeira mais ainda, ó, dentro dos poros da madeira, então, ó, a primeira limpeza, tá, depois que tiver tudo seco, aí você inicia o processo de lixação, tá vendo? Ó, tem que estar bem assim, ó, ó, quando, quando está muito ruim, nós removemos toda a superfície, tá, mas como, aqui, ó, tá vendo só, como não foi necessário, ó, que eu estou mostrando para vocês um detalhe, como não foi necessário, então, só que eu tive que começar com uma lixa 60, tá, uma lixa 60, depois eu venho com uma 80, uma 120, uma 120, tá, e aí, ó, e aí depois, por aí, em diante, tá, agora, ó, um detalhe, ó, aqui, ó, a gente usa uma fita especial, ó, essa fita especial, realmente, ó, a pintura não vaza, ó, ela não penetra por baixo, é uma fita que também não é muito barata, que custa em torno aí de 9 euros, tá, então, olha só, aqui, olha esse detalhe, ó, um detalhe, essas peças aqui, ó, apesar de que parece uma janela, mas elas não abrem, fixa, então, ó, tá vendo esses gapes, ó, tá vendo, ó, todos esses gapes aqui, ó, ó, todos esses gapes aqui, então, a gente faz a vedação com um kit, tá, ó, aqui, ó, por quê? Porque aqui você tem o problema da condensação, né, toda, todo dia de manhã, de madrugada, os pedros, né, amanhã são muito molhados, né, então, pra evitar que a condensação penetra nos orifícios, né, e vai gerando, né, aquela umidade interna, né, então, a gente já veda, aqui, ó, então, ó, eu fiz ontem, então, hoje já tá seco, ó, aqui, ó, então, hoje já, então, ó, tudo bem lixadinho, ó, tudo bem limpinho, né, então, qual é o próximo passo? O próximo passo, aqui, ó, esses buracos maiores, aí eu uso um filler, né, eu uso aqui um, um outro produto, porque é um buraco bem maior, eu uso um A-Pux, eu vou mostrar no detalhe pra você, ó, tá vendo, ó, então, a próxima etapa vai ser o primer, ó, quer dizer, a tinta de fundo, então, eu prefiro, em vez de dar duas mãos de tinta, eu prefiro dar duas mãos de primer, tá, mas, eu estou com um produto especial, que você pode dar duas mãos de tinta. Tem um outro produto, que aceita só uma única mão, porém, a preparação tem que estar perfeita, então, aqui é o capricho, então, a pintura em si, ó, ela não é difícil, ó, mas ela requer mesmo é o capricho, então, o que importa muito do profissional é muito o capricho, o selo, entendeu? A superfície é muito importante na preparação estar bem, assim, reta, né, certo? Bem retinho, nesse caso aqui, eu optei só por estar calafetando com o kit acriláter, ó, porque os batentes, ó, que estão de fora, assim, entendeu? É, quer dizer, a superfície, né, essas peças novas instaladas, elas estão, assim, elas estão em desnível com a peça original, tá? Mas, segundo o proprietário, ele não se importa, para ele, o que importa é só vedar esses, essas linhas, essas entrelinhas, tá? Agora, eu vou falar, assim, um pouquinho, mas, Juscelito, o que você usa? Então, eu vou mostrar aqui, ó, o que eu uso, né? Ó, aqui, ó, o kit acriláter que eu uso é esse aqui, ó, ó. Esse aqui, ó, ele me custou em torno aí de quase 10 euros, tá? Ele é o top dos top, ó, ele é o melhor que tem aí no mercado, ó, para uso exterior, tá? Esse aqui já é mais, é, para uso interior, ó, acrilátero. Ó, tem uma pistola boa também, ó, essa pistola aqui eu paguei em torno aí de quase 30 euros, tá? Mas, você consegue comprar aqui até por 3, 4 euros, mas eu preciso usar o melhor produto, porque eu trabalho apenas com os produtos top, tá? Esse aqui, ó, tá, aqui é, ó, é Flex Epoxy. Aí, no Brasil, teve um pintor que pintou o meu apartamento, ele usou aquele poliéster. Esse poliéster, ele é muito duro. Esse aqui, ó, além de ser rígido, mas ele mantém um certo, é, um certo percentual, assim, de flexibilidade, tá? Então, esse aqui são dois componentes, ó, componente A e B, tá vendo, ó? Ele é meio amarelinho e meio branquinho. Quando você mistura, ele fica em color. E quando você aciona o gatilho aqui, ó, ele já sai na espátula, ó, a quantidade exata, 50%, 50%, tá? Então, esse aqui é o que há de melhor. Antigamente, aqui, ó, se usava muito esse aqui, ó, pra madeira, né, uso em terra, né, MDF, né? E, dos Rips, ó, aqui é com secagem rápida, ó, usava muito esse, entendeu? Mas, agora, com essa tecnologia aqui, ó, esse aqui é o que é de melhor se tem aqui no mercado, tá? Essa pistolinha aqui, ela é cara, eu paguei em torno de 100 euros, tá? Realmente, é muito caro esse equipamento, né? E, esse aqui, ó, esses brosques que vocês estão vendo aqui, ó, esse aqui limpa mais do que aspirador de pó, ó. Eles são especiais, ó. Então, o bruto, ó, você pode começar com esse, ó, tá vendo, ó, o bruto, ó, esse aqui também, ó, ele é super macio. Esse aqui, ó, custa aí, me custou quase 5 euros, tá? Essa aqui, ó, é a lixa 60, porque essa pintura aqui fazia mais de 15 anos que não foi pintado. Então, na lixa aí, 80, por exemplo, não tava conseguindo remover bem a pintura antiga, aliás, é, a pintura antiga. Então, eu tive que começar com uma 60. Eu tenho uma máquina aqui, ó, é uma máquina relativamente barata, mas ela tem, assim, uma 6 regulagem. Ela tem também low vibration, né, baixa também vibração e alta vibração, tá? Aqui, ó, eu posso tanto, é, aquela que pega, né, que cola, que pega, ou sistema de fixamento aqui, ó. E aí, depois que eu faço o prime, a primeira, a segunda camada de prime, aí, ó, eu uso essa lixa aqui, ó. Eu gosto de usar essa lixa aqui, ó, 240, tá? 240, ó, bem fina. Ela não tem espalha, ó, bem fina. Mas aí, ó, eu já faço o lixamento na mão, tá legal? Ó, um outro detalhe. A cor, as cores aqui, ó, são codificadas na Holanda. Então, eu tô usando aqui nesse projeto, ó, Rau, 9016, é, branco. Na verdade, não, 9010. Na verdade, é off-white. É um creme bem, assim, suave. Quase que parecendo um branquinho, né? E olha só o legal, ó, isso aqui chama Passaport Book, tá? Então, aqui, ó, é, a loja mesmo, ela me favorece, gratuita, né? Aqui, ó, quando eu vou comprar o produto pro cliente, então, eu já peço um stick extra e já colo aqui, ó. Porque esse aqui é o código. Porque daqui 10, 15 anos, se ele vender a casa, entendeu? Ele tem o mesmo código da pintura. Porque se você muda de uma marca pra outra, mesmo sendo o mesmo código, pode ter uma diferenciação. Então, esse aqui é o capricho do pintor, tá? E os pincéis, ó, que a gente usa, são um dos melhores, ó. Só que esses pincéis são um pouco caros, em torno de 12 euros, ó. Olha só, eles são especiais. Esse aqui, ó, é pra tinta, a base de óleo, que usa o exterior. E um detalhe, aqui, ó, nós usamos a pintura somente no pincel, tá? Não é no rolo, não. Esse rolinho aqui é um rolinho especial. Mas é só pra alguns casos que nós usamos. Agora, o produto. Ó, aqui, ó, vou falar dos dois melhores produtos, ó. Esse aqui, ó, pra 10 anos. Aqui, ó, você pinta, ó. Tô falando desse produto aqui pra 10 anos. Mas, tem uma outra marca aqui, ó. Que é o Weizenal. Esse aqui são pra 12 anos. E o Prime, ó, ele tem 20% de pigmentação, mas assim, com brilho, tá? Esse Prime aqui, ó, ele já é no mesmo código da cor. Então, quando você dá o Prime, já dá aquela impressão que já é a tinta, tá? Se você fizer um Prime, uma ou duas mãos, e também uma mão dessa ou duas mãos, tranquilamente, 12 anos. 12 anos, você não precisa de mexer na madeira. Mas eu aconselho, sempre que você fazer a manutenção preventiva, procura fazer um pouquinho antes, tá? Esse aqui são os paninhos sempre limpos que eu uso, né? Que eu utilizo, né? Esse aqui, ó. Esse aqui é um sabão, ó. Rende-se. Sempre quando eu vou limpar a minha mão, eu uso esse sabão aqui, ó. Tá vendo? Então, quero agradecer a atenção de todos, né? Obrigado de coração por tê-los junto comigo, né? Nesse vídeo, né? E assim é a minha rotina aqui na Holanda, né? Entre o trabalho de pintura, o estuque, farei um outro vídeo também um dia falando sobre o trabalho do plaster pra vocês. Então, um grande abraço. Obrigadíssimo ao canal Truque de Mestre.